Música Fala minha gente querida, primeiro dia do ano que seja um ano de 2012 com muita saúde, com muita harmonia, com muita paz e que todos os sonhos se realizem e mais uma vez com a presença querida do nosso deputado Gerson Berger do jornalista Pedro do Couto estamos com vocês novamente e fazendo uma retrospectiva do ano de 2011, dos programas levados ao ar aqui na CNT trazendo especialmente eventos por nós realizados entrevistas, pronunciamentos no parlamento e também um resumo rápido de algumas conquistas moralizadoras na Câmara Municipal começaremos lembrando a minha firme decisão em não aceitar a compra de carro oficial para os vereadores imaginem, queriam comprar o carro Jetta lançamento da Volkswagen fui a primeira vereadora a me manifestar contra seguida logo depois por mais três colegas fiquei quase uma semana nos noticiários de TV, nos jornais da cidade mostrando o absurdo daquela decisão e acabei vitoriosa pois com a pressão da mídia outros vereadores se juntaram a nós e a compra já realizada acabou por não se concretizar e o dinheiro foi devolvido à Câmara uma grande vitória e eu acho que tem que ser assim dinheiro público tem que ser usado com muito cuidado e com muito respeito ao contribuinte pois é, Gerson e Pedro mas os absurdos são tantos imaginem os senhores os vereadores na Câmara se deram um aumento de 64% um absurdo e eu também fui um dos cinco vereadores a não aceitar esse aumento abusivo no meu salário por considerar que tanto médicos como professores enfim, todo o funcionalismo teve pouco mais de 6% de aumento e também com grande satisfação aprovei uma emenda que acabou com os 20 cargos comissionados de vereadores presos já imaginaram? vereador preso ter direito a cargo comissionado em gabinete isso trouxe uma economia de mais de 400 mil reais para os cofres públicos considerando que chegamos a ter na Câmara Municipal este ano três vereadores presos envolvidos em assassinato e participação em milícias o que é realmente uma vergonha e mostra que infelizmente não há uma seleção prévia dos candidatos ao parlamento apresentamos ainda um projeto de lei propondo o portal da transparência olímpica logo, logo foi atropelado pelo prefeito Eduardo Paes mas que já no início dos trabalhos da Câmara em 2012 estarei representando eu sou muito teimosa e jamais desisto daquilo que considero correto e que é importante para a minha cidade eu quero destacar também com muita alegria a aprovação do projeto de lei de minha autoria e que hoje já é lei a ser colocada em prática já a partir deste ano que obriga a prefeitura a ministrar nas aulas de história noções sobre o holocausto nazista dirijo uma vossa excelência para comunicar que nesta data 9 de maio de 2011 sancionei o projeto de lei número 783 de 2010 de autoria da vereadora Tereza Berger que dispõe sobre noções do holocausto nazista na rede municipal de ensino eu quero aqui de público Gerson te parabenizar e louvar o seu trabalho na Assembleia Legislativa que aprovou lei com o mesmo teor e que eu considero até muito mais importante que a lei por mim aprovada na Câmara pois estendo conhecimento sobre o holocausto a rede estadual muito mais abrangente além de atingir um número muito maior de alunos também atinge uma faixa etária com mais possibilidade de reflexão sobre o assunto nós como parlamentares temos que dar o exemplo de que nazismo nunca mais parabéns muito obrigado mas falando em eventos lembraremos agora a homenagem a linda cidade de Viseu a minha cidade em Portugal ainda no finalzinho de 2010 tornada através de lei de minha autoria cidade irmã do Rio de Janeiro nós da comissão de direitos humanos desta casa de leis não poderíamos como disse anteriormente deixar de destacar esta data sobretudo num evento que celebra a vontade de união entre duas cidades partilharão suas culturas estabelecendo parcerias e certamente estreitarão as relações humanas promovendo via de consequência a igualdade fraterna de seus cidadãos mas Pedro e Gerson como vocês lembram com a participação de vários segmentos da sociedade homenageamos no dia das mães várias mamães como sonhos de louvor o seu abenegado amor a seus filhos e contribuição a nossa cidade também foi um evento belíssimo mas como deixar de registrar a noite belíssima em que comemoramos os 63 anos do aniversário do Estado de Israel quando também homenageamos a nossa querida amiga empresária Zilda Sauer com a maior comenda do município que é a medalha Pedro Ernesto foi marcante o evento e eu tenho certeza que todos gostaram muito e o nosso deputado lá esteve e se pronunciou eu participei de muitas dessas festas mas essa foi realmente especial uma grande homenagem do Bray Brits me lembrando que eu criei a medalha aos estrangeiros de sair presidente da Academia Brasileira de Letras em 1993 na verdade coincide com o fato a Tereza também é presidente atual da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores e não só é presidente da Comissão de Ética e não só é membro da Comissão de Justiça e eu só podia retribuir para ela que ela merecia uma homenagem da casa fazendo uma declaração sincera de amor de amor inesquecível e eterno desesperadamente eu sei que vou te amar em cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida também em Peser tivemos aqui no programa a satisfação da participação do Rabino Margulis da nossa querida Ari que falou sobre Peser tão importante para o povo judeu sem dúvida é uma bela e uma importante oportunidade de explicar o que é essa festa que é a festa mais celebrada do povo judeu ela lembra da luta pela liberdade remonta em primeiro lugar um episódio histórico relatado no texto bíblico extremamente importante pelo significado e também pela reunião da família em torno do santuário sagrado que é em cada casa a mesa a mesa de compartilhar o momento juntos e desejamos desejem todos o voto de Hag Sameer que significa uma boa festa um Peser Sameer um Peser bem feliz para todos mas como nem tudo é festa antes de apresentarmos outros eventos não poderíamos deixar de citar a brilhante manifestação do nosso deputado Gerson Berger e seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Rio quando Israel foi duramente criticado pela mídia ao interceptar a flotilha que rumava a faixa de Gaza sob suspeita de estar levando armas para o Hamas que hoje domina a região a maneira com que o deputado Rodrigo Neves expôs o seu ponto de vista foi baseado nas informações inicialmente recebidas por ele através da imprensa não se faz justiça sem haver e ouvir o contraditório nós não podemos esquecer que de Gaza foram enviados milhares de foguetes caçã sobre o Estado de Israel um perigo de vida para toda a sua população hoje em dia está se falando em tudo menos que Irã não reconhece o holocausto nem reconhece o Estado de Israel e quer acabar com o Estado de Israel são versões péssimas para entendimento entre povos então nesse momento eu acho que daqui desse parlamento deve sair uma única voz é preciso se entender porque nós precisamos de paz paz no mundo inteiro para que o mundo possa fazer justiça para todos os povos muito obrigado foi realmente uma resposta magnífica esclarecedora para o deputado mas eu queria dizer a vocês que como sempre atentos manifestamos na Câmara Municipal também e aqui no programa nossa mais profunda revolta as manifestações antissemitas do estilista John Galeano da Cristiane Dior aprovamos ainda eu na Câmara e o Gerson na Assembleia Legislativa moção de repúdio àquele indivíduo diga-se de passagem assinadas por deputados eu diria dezenas de deputados e vereadores então senhores vereadores nós sempre temos que aplaudir atitudes como esta da Dior que não pensou duas vezes afastou definitivamente este quadro e dizendo mais ainda que na Dior há tolerância zero ao preconceito e à discriminação estas pessoas tem que ser banidas sim do convívio da sociedade mais uma vez eu apelo para os senhores nunca permitam e esta casa tem que se manifestar sempre diante do preconceito e da discriminação muito obrigada bem mais recentemente estivemos na Universidade Católica de Petrópolis pois após denúncias que davam conta da existência num dos banheiros masculinos de suásticas desenhadas e frases preconceituosas contra judeus negros e homossexuais nós fomos à Universidade comprovar os fatos e nos reunimos com o reitor exigindo providências ele alegou desconhecer o fato e de imediato tomou as providências que eu considero reparadoras procurando diminuir as consequências daquele delito o fato foi também por mim registrado na delegacia de Petrópolis e no Rio de Janeiro e encaminhado em uma representação junto ao Ministério Público mas voltando aos nossos eventos foi com muita satisfação que comemoramos na Câmara Municipal como fazemos anualmente o Dia de Portugal e de Camões com a presença de representantes da comunidade luso-brasileira além de cantores portugueses em especial a nossa querida fadista Maria Alcina o querido Mário Simões sem dúvida foi um lindo evento como sempre acontece no mês de junho Música Música Em setembro como fazemos anualmente também realizamos na Câmara Municipal sessão em homenagem à Justiça com a presença de dezenas de ministros dezenas de desembargadores juízes e a participação maciça da Justiça quando entregamos algumas personalidades a medalha Albert Seib que faz parte da Semana Judaico-Brasileira criada através de lei de autoria do nosso deputado Gerson Berger naquela ocasião vereador Cumpre aos homenageados agradecer penhoradamente a iniciativa da honraria recebida a ilustre vereadora Teresa Berger que se distingue por seus esforços em prol da implementação de programas de resgate da cidadania e de melhoria da qualidade de vida dos munícipes merece realce igualmente o seu trabalho pela aprovação de um código de ética para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro muito obrigado em nome dos homenageados mas para aqueles que tem o hábito de assistir o nosso programa no ano passado o programa Eu e Você teve a participação de figuras de grande destaque na sociedade não nos sendo possível trazer todos claro mas traremos trecho de algumas entrevistas de pessoas que manifestaram seu posicionamento sobre o momento crítico que vive hoje Israel e agora passaremos as palavras dos grandes historiadores especialistas em assuntos ligados ao Oriente Médio o professor Paulo Geiger e Francisco Carlos e também o grande urbanista e economista Sérgio Besserman e sua análise sobre o povo judeu ter sido o povo eleito por Deus Estou me lembrando de Golda Meir dizendo que somos o povo escolhido mas Deus nos fez andar 40 anos pelo deserto atrás de liberdade e nos deixou no único pedaço do Oriente Médio que não tem petróleo as religiões do livro o judaísmo o cristianismo e o islamismo eu acho muito bonito religiões do livro o povo judeu é o povo do livro não é o povo Deus não deu uma cartilha para ser seguida ele deu um livro e um livro é para ser lido interpretado muito importante para o povo judeu é o Talmud não há outra religião que tenha um livro quase sagrado que seja de debate sobre a interpretação onde um grande sábio que diz que a Torá quis dizer isso e um outro grande sábio diz que não quis dizer exatamente o oposto e eu acho que essa característica do pensamento livre do debate da leitura eu acho que essa que foi a escolha por isso que o livro é que faz a diferença no sentido de compreendermos que o caminho o caminho da vida o caminho de Deus o caminho de todos é um caminho que envolve sempre uma compreensão que nunca se completa mas um esforço uma abertura de compreensão da realidade e portanto da possibilidade da gente estar sempre errado e ver a realidade de um modo diferente conhecimento e liberdade se associam dessa maneira muito possivelmente eu creio que Israel encontra-se nesse momento na sua pior momento estratégico de existência desde a guerra de independência mais uma vez desde a guerra de independência o jogo de tudo ou nada parece acontecer os Estados Unidos perderam a iniciativa e a capacidade de tomar a dianteira em negociações a Europa está prostrada e além disso a Europa não consegue acompanhar as sanções vários países europeus estão comprando petróleo a China e a Rússia se negam a qualquer sanção ao Irã isso deixa Israel numa situação de sentimento de insegurança extremamente grave nesse momento a minha mensagem e como eu não posso dar certeza eu dou esperança eu tenho esperança eu quero crer eu quero acreditar eu quero esperar que um dia o Irã com qualquer religião que tenha que seja uma nação pacífica como o Israel pretende ser que esteja em boas relações com o Israel que o Oriente Médio seja um lugar pacífico que não sejam necessárias armas nucleares para nada que os povos se entendam que convivam porque a lição da modernidade é nós não tendemos a ser os mesmos nós tendemos a conviver a diferenças é preciso que as diferenças se reconheçam diferentes enquanto espaço para conviver nesse mundo tão complexo então eu tenho esperança que um dia o Irã e Israel possam se conviver na mesma mesa sem ameaças nucleares nem outro tipo de ameaça qualquer que assim seja amém amém mas tem dois momentos que nós não poderíamos deixar de trazer para vocês mesmo contrariando um pouco a vontade do nosso Gerson Berger de lembrar que este foi o ano da posse de mais um mandato seu como deputado e ele viveu talvez um dos momentos mais emocionantes da sua vida quando ao ser diplomado no teatro municipal todos os deputados autoridades e público presentes o aplaudiram de pé o mesmo carinho se repetiu na Assembleia Legislativa quando ao tomar posse foi mais uma vez aplaudidíssimo por todos os presentes foi lindo ele e eu fomos as lágrimas parabéns Gerson por estes momentos são únicos na sua vida sempre dedicada a uma trajetória pública em defesa da cultura da tradição e da religião do seu povo e muito especialmente em servir a cidade e ao estado do Rio de Janeiro parabéns os eventos de 2011 se encerraram com homenagem a Ramatgan cidade de Caelense tornada por mim cidade irmã do Rio de Janeiro mais uma vez foi uma linda festa vim aqui hoje para aplaudir porque hoje é um dia de festa Israel e Brasil irmanados mão a mão lutando por uma coisa que se chama paz e entendimento viva Brasil viva Israel e antes de passar a palavra ao nosso querido Gerson e Pedro para as suas considerações finais quero lembrar que na última terça-feira se encerrou com o apagar da última vela a festa de Hanukkah tradição judaica de significado tão bem explicado aqui no nosso programa pelo Rabino Stauber esta decisão era tão sábia que até Deus nos ajudou aconteceu um milagre que o óleo dava para oito dias Deus ajuda uma grande lição para todos nós nunca dia uma coisa que tem que ser feita se você acha que tem que ser feita uma coisa séria honesta justa faz hoje e todos aqueles que vão seguir este caminho com certeza Deus ajudará eles e vão conseguir fazer trazer benefícios para o mundo para a comunidade e para todo o Brasil e para o mundo inteiro nossos agradecimentos mais uma vez ao Rabino e agora as palavras finais de vocês dois minha gente hoje é dia primeiro de janeiro o dia em que se celebra a circuncisão de Jesus Cristo quando se estabeleceu a aliança do homem com Deus esta alusão até bem pouco tempo atrás constava em todos os calendários e ela é verdadeira pois como todos os deuses Jesus a quem eu chamo de Rabino foi circuncidado no oitavo dia de seu nascimento ou seja oito dias após o Natal quando a comunidade cristã comemora o seu nascimento que o ano que hoje se inicia seja de mais compreensão e amor entre os homens que haja muita harmonia em todos os lares e que 2012 seja um marco de paz para toda a humanidade feliz ano novo feliz ano novo a todos fé confiança esperança em dias melhores é indispensável para a existência humana empenhar-se por um futuro melhor para todos o Cristo é um símbolo disso foi importante Gerson você lembrar que em Cristo nasceu judeu e morreu judeu e a religião católica foi fundada 300 anos depois dele é uma figura que dividiu o tempo universal eterna quanto ao Brasil que a economia avançou em 2011 é preciso ver que ela avançou mas o povo não não participou desse avanço de passar o Brasil a ser sexta potência econômica do mundo é preciso que o povo participe disso para isso é necessário aquilo que durante o ano foi comentado aqui e hoje também pela vereadora Teresa Berger sobre o uso do dinheiro público é fundamental a honestidade a integridade porque senão não se resolve o futuro do país muito bem Gerson muito bem Pedro faltou apenas o Pedro finalizar com sua frase tradicional e que eu agora aplico para 2012 parem de roubar a você que nos assiste tenha uma excelente semana e vai também a minha mensagem de feliz ano novo que seja um ano próspero de muita saúde de muita felicidade e acima de tudo o respeito a um mandamento que na verdade sintetiza todos não fazer ao outro aquilo que não queres que te façam Gerson e Pedro mais uma vez muito obrigada pela participação no nosso programa não somente hoje primeiro programa do ano mas no ano que se encerrou ontem 2011 a você que nos assiste tenha uma excelente semana e nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT Feliz Ano Novo